As recompensas em One Piece representam o nível de periculosidade que um pirata pode representar no mundo de One Piece. Quanto maior a sua recompensa, mais perigosa esse pirata tende a ser. Mas em contrapartida a isso, você conhece as 50 menores recompensas de One Piece? É sobre elas que nós vamos comentar nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje nós vamos ver as 50 menores recompensas de One Piece. Esse vídeo não é o primeiro falando sobre recompensa aqui no canal, a gente já tem outro que eu vou deixar na tela final desse vídeo e aí você pode assistir. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Seguindo uma ordem decrescente, nós vamos dar maior pra menor recompensa, já que essa é uma lista de menores recompensas. Começando, nós temos um pirata que não foi revelado o seu nome, mas ele foi derrotado pelo Smoker no capítulo 439. Esse aí é um pirata que tem 50 milhões de beris. Abaixo dele nós temos o Lafite, que é o navegador dos piratas do Barba Negra. Sua recompensa atual ainda não foi revelada, mas a que ele tem é de 42 milhões e 200 mil beris. Abaixo dele nós temos um criminoso que foi derrotado pelo Mr. Tree. Esse aí tinha uma recompensa de 42 milhões de beris. Quem também tem a mesma recompensa é o Hoshu, aquele pirata que se você não lembra estava jogando carta com o Bellamy e acabou tendo sua mão cortada por ele, foi queimado vivo e jogado do segundo andar. Esse aí também tem 42 milhões de beris, ou tinha, ainda se ele tiver sobrevivido. Temos também a Boa Marigold, que é uma das irmãs da Boa Hancock. Ela até comeu a Hebe Hebe no Mi modelo King Cobra e tem uma recompensa de 40 milhões de beris. Seguido por sua irmã Boa Sandersonia, que também comeu uma Hebe Hebe no Mi, só que é modelo Anaconda. Ela também tem uma recompensa de 40 milhões de beris. O próximo é o Sarkis, aquele que era o segundo em comando dos piratas Bellamy. Ele acabou sendo derrotado pelo Titch, e depois a gente não viu mais o que aconteceu com ele, mas o Bellamy continuou sendo um pirata. Esse aí tinha uma recompensa de 38 milhões de beris. O próximo é o Bob Funk, o irmão covarde dos irmãos Funk. Ele é covarde, mas é forte. É ele que cede todo o controle e toda a sua força para o seu irmão, depois que verte a sua jaqueta. Ele tem uma recompensa de 36 milhões de beris. Com a recompensa igual, nós temos o Mikazuki. Aquele pirata ou capitão de piratas que se recusou a pagar o conserto do seu navio lá em Water 7. Ele acabou sendo derrotado. Muito provavelmente foi entregue para a marinha para pagar os consertos do seu navio. E ele tinha uma recompensa de 36 milhões de beris. Quem também tem uma recompensa igual é o Shoujo. Ele é um dos primatas da Aliança Primata e é seguidor do Mont Blanc Cricket. Se você não lembrar qual é deles, é aquele que lança ondas vocais que acabam destruindo tudo à sua volta. Ele tem uma recompensa de 36 milhões de beris. Abaixo dele nós temos a Miss Double Finger, ou Zala, que é aquela parceira do Mr. One. Ela comeu a Togetog no Mi Fruta dos Espinhos, que foi derrotada pela Nami lá na Baroque Works ou em Alabasto, cujo seu destino final foi deixar o mundo da pirataria ou o mundo dos crimes para abrir um novo Spider's Café. Sua recompensa era de 35 milhões de beris. Mais um e nós temos o Mr. Chu Bon Clay, que acabou sendo derrotado pelo Sanji lá na Baroque Works, acabou tentando resgatar os seus companheiros, mas foi preso em Impel Down, ajudou o Luffy a fugir da prisão, mas se sacrificou ficando para trás. Ele tem uma recompensa de 32 milhões de beris, só que essa recompensa está inválida porque ele está preso. Quando ele sair de Impel Down, muito provavelmente essa recompensa vai aumentar bastante. Abaixo dele nós temos o Gladius, que faz parte da família do Doflamingo e comeu a Fruta do Estouro. Ele acabou sendo derrotado pelo Bartolomeu e muito provavelmente foi preso em Impel Down. Ele tinha uma recompensa de 31 milhões de beris. Mais um e nós temos a Miss Golden Week, que fazia parte da Baroque Works, acabou deixando o mundo da pirataria ou o mundo do crime para seguir o seu sonho. Ela tinha uma recompensa de 29 milhões de beris. Esse aqui todo mundo conhece é o The Marble Black, mas conhecido como o verdadeiro Luffy de uma linha do tempo diferente ou separada do que a gente conhece. Ele se passou pelo nosso Luffy e acabou sendo derrotado pelo Sentomaru. Ele tinha uma recompensa de 26 milhões de beris. Abaixo dele nós temos o Mon Blanc Cricket. Ele é o descendente do Mon Blanc Norland e acabou descobrindo por meio do Luffy que o seu antecessor não era um mentiroso. E ele tinha uma recompensa ou tem uma recompensa de 25 milhões de beris. Seguindo nós temos a Charlotte Lola, que fugiu da sua mãe para não casar com o Príncipe Loki. E depois disso ela procurou por um noivo até encontrar no bando que a sua irmã estava, que é a Chifon. Ela acabou se casando com o Goti e ela tinha uma recompensa de 24 milhões de beris. Ou tem essa recompensa, porque a sua atualizada ainda não foi revelada. E ela continua como pirata agora no bando do Capone Gang Beige. Com a mesma recompensa nós temos o Fox. Aquele que lutou contra o Luffy deu um trabalhão, tem uma Akuma no Mi bem apelona, mas é fraco e acabou sendo derrotado pelo Luffy no final. Ele tem uma recompensa de 24 milhões de beris. Ainda com a mesma recompensa nós temos o Mr. Tree, que acabou sendo preso em Impel Down depois dos acontecimentos de Alabasta. Ele comeu a fruta da cera e utilizou essa Akuma no Mi para fugir de Impel Down. Depois disso ele lutou na Guerra de Marineford e fugiu entrando para o bando do Bug, que agora se tornou um Yonkou. A gente até pode considerá-lo como um comandante de Yonkou do Bug, e a sua recompensa ainda não foi atualizada. Mas a que a gente conhece é de 24 milhões de beris. Mais um e nós temos o Mashira, que é o irmão do Shoujo, e eles fazem parte da Aliança Primado. Eles são seguidores do Mont Blanc Cricket e tem uma recompensa de 23 milhões de beris. Agora uma pausa para você já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos falando sobre recompensas em One Piece, mas também sobre curiosidades em One Piece. Se você quiser assistir esses outros vídeos, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Os próximos quatro têm a mesma recompensa. O primeiro é o Arlong, que acabou sendo um Tritão que foi mandado para o East Blue, para o mar mais fraco, acabou se tornando o maior pirata ou o mais forte naquele momento, até ele ser derrotado pelo Loop. Depois disso ele foi preso em Impel Down mais uma vez. Sua recompensa era de 20 milhões de beris. O próximo é o Jesus Burgess, que acabou entrando para o bando do Barba Negra e acabou se tornando um dos seus comandantes depois que o Barba Negra virou um Yonkou. Sua atual recompensa ainda não foi revelada, mas a que a gente sabe é de 20 milhões de beris. Os próximos dois são os irmãos Cool Brothers. Eles são yetis que causaram ou deram muito trabalho para os Mugiwaras lá em Punk Hazard, mas o que a gente sabe é que eles são de uma raça diferente. Cada um deles tem 20 milhões de recompensa e eles acabaram sendo derrotados no final. Abaixo deles nós temos o Don Krieger, que acabou sendo derrotado pelo Luffy ainda no East Blue, mas precisamente lá no Baratie. Eles prometeram que iriam voltar, mas até agora não voltaram na história. Ele tinha uma recompensa de 17 milhões de beris. Com a mesma recompensa nós temos o Lakuba, que é um ex-capitão pirata que acabou sendo preso e vendido como escravo. Antes dele ser comprado por algum nobre, ele acabou mordendo a sua língua e não foi comprado, e acabou fugindo com os outros prisioneiros depois que o Luffy causou um pandemônio junto com os outros supernovas na casa de leilões. Ele tinha uma recompensa de 17 milhões de beris. Abaixo dele nós temos o Capitão Kur, que acabou sendo derrotado pelo Luffy lá na ilha Sirup, ou na ilha do Usopp. Ele tinha uma recompensa de 16 milhões de beris, mas ele continua ativo na pirataria, e sua recompensa atual ainda não foi revelada. Mais um e nós temos o Delinger. Ele é meio tritão, meio humano, e fazia parte do bando do Doflamingo, ou da família do Doflamingo. No final do arco ele acabou sendo derrotado e tinha uma recompensa de 15 milhões de beris. Abaixo dele nós temos o Blue Adrian, que foi o Capitão Pirata, que foi o vilão do passado do Luffy Ace e Sapo. Ele acabou sendo derrotado pela Dadan e pelo Ace, e muito provavelmente foi morto no incêndio do Terminal Cinza. Ele tinha uma recompensa de 14 milhões e 300 mil beris. A próxima é a Miss Merry Christmas, que comeu o Akuma no Mi da Topeira. Ela lutou contra Chopper e o Sop e acabou sendo derrotada no final. Ela tinha uma recompensa de 14 milhões de beris. Abaixo dela nós temos o Gim, que fazia parte dos piratas do Don Krieger, mas acabou traindo seu bando por lealdade ao Sanj, por ter lhe dado um prato de comida. Ele também prometeu voltar, mas ainda não voltou. Sua recompensa era de 12 milhões de beris. Abaixo dele nós temos o Marchevice, aquele que fazia parte dos piratas do Doflamingo, da família do Doflamingo, e comeu a Tonton no Mi. No final do arco de Dresdrosa, ele foi derrotado pelo Rairo-Din e tinha como recompensa 11 milhões de beris. O Mr. Cinq fazia parte da Baroque Works. Ele também acabou sendo derrotado e acabou deixando o mundo da pirataria ou dos crimes e foi realizar o seu sonho. Ele tinha uma recompensa de 10 milhões de beris. Com a mesma recompensa nós temos o Wellington. Ele fez parte ali do passado dos piratas Don Quixote, apareceu num momento em que estava lutando contra um Lao criança e uma Baby Five, e no final ele acabou sendo derrotado. Ele também tinha 10 milhões de recompensa. Abaixo dele nós temos o Jungle, que acabou sendo derrotado, pois julgado pela Marinha, acabou sendo absolvido e entrou com um recruta da Marinha. Ele tinha uma recompensa de 9 milhões de beris, que não vale mais, porque agora ele é um marinheiro. Com a mesma recompensa nós temos o Kurobi. Ele acabou sendo derrotado pelo Sanji e muito provavelmente foi preso em Impel Down. Ele também tem uma recompensa de 9 milhões de beris. Abaixo dele nós temos o Hachi. Ele lutou contra os Mugiwaras, teve toda uma redenção, e no final foi o pivô do Luffy socar a cara de um Tenryubito. Ele tem uma recompensa de 8 milhões de beris. Com a mesma recompensa nós temos o Higuma. Aquele que arrumou confusão com o Shanks, acabou fugindo e foi comido por um Rei dos Mares. Ele também tinha uma recompensa de 8 milhões de beris. Abaixo deles nós temos a Dadan, aquela bandida da montanha que teve o perdão do Garp, mas em troca de cuidar de Luffy, Ace e Sabo, e pode ser considerada a mãe dos três. Ela atualmente vive no Monte Colubo e tem uma recompensa de 7 milhões e 800 mil beris. Abaixo dela nós temos a Miss Valentine, que comeu a Kilo Kilo no Mi e acabou deixando o mundo dos crimes para viver o seu sonho. Ela também fazia parte da Baroque Works. Ela tinha uma recompensa de 7 milhões e 500 mil beris. Abaixo dela nós temos San e Butch, os irmãos que faziam parte dos piratas do Gato Preto e acabaram sendo derrotados pelos outros. Cada um deles tem 7 milhões de beris como recompensa. O próximo é o Shu, aquele tritão que foi derrotado pelo Usopp no 1x1 e também pode ter sido preso e levado para Impel Down. Ele tinha uma recompensa de 5 milhões e 500 mil beris. Abaixo dele nós temos a Alvida, a primeira pirata que o Luffy derrotou efetivamente depois que se tornou um pirata e que agora faz parte ou é um dos comandantes do novo Yonkou Bug. Ela tem uma recompensa de 5 milhões de beris que ainda não foi atualizada. Quando for, ela vai ter uma recompensa muito maior. Abaixo dela nós temos o Push. Aquele pirata que acabou torturando o Luffy fazia parte dos piratas Blue Agent, mas acabou sendo morto no final. Ele tinha uma recompensa de 3 milhões e 400 mil beris. Abaixo dele nós temos o Panda Man. Esse aqui é um mito de One Piece que sempre está escondido em alguma tela ou quadrinho do mangá de One Piece. O Oda sempre desenha ele. Ele não é um personagem efetivo da história, mas sempre está lá. E o Oda acabou colocando a recompensa para ele, que é de 3 milhões, 333 mil 333 beris. Abaixo dele nós temos o Mr. Fo, aquele que fazia par com a Miss Merry Christmas e que também carregava um taco de 4 toneladas. Ele também foi derrotado, deixou o mundo da criminalidade e acabou seguindo o seu sonho. Ele tinha uma recompensa de 3 milhões e 200 mil beris. Abaixo dele nós temos o Mickey Weed, que também não é um personagem efetivo de One Piece, mas é mais uma homenagem do Oda ao seu parceiro Nobuhara Watsuki, que fazia par com ele quando eles eram assistentes. Geralmente seus cartazes ficam espalhados pelo East Blue, mas só por lá mesmo. E ele tinha uma recompensa de 1 milhão de beris. Em penúltimo lugar, como a menor recompensa que antes tinha a menor recompensa de One Piece, nós temos o Tony Tony Chop, que atualmente é um dos comandantes do Yonkou Lu, e tem uma recompensa que não condiz com o seu nível de poder ou de periculosidade. Ele tem uma recompensa só por ser um bichinho de estimação do bando dos chapéus de palhas, ou ser considerado assim, e tem uma recompensa de 1 mil beris. Abaixo dele nós temos o Beppo como a última recompensa ou a menor recompensa de One Piece. Ele também pode ser considerado um bichinho de estimação do bando do Lau, mas é um dos seus comandantes também. E ele tem uma recompensa de 500 beris. Essa aqui foi a lista das menores recompensas de One Piece, e agora eu quero saber as suas opiniões. Comenta aqui embaixo qual foi a recompensa que mais te surpreendeu, e qual a recompensa que realmente deveria ser aumentada. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de One Piece falando sobre recompensas e curiosidades, que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!